Olá pessoal, vamos para mais uma notícia aqui no canal, mas antes de mais nada é muito importante que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum de nossos vídeos, além disso pedimos a vocês que deem um joinha para melhor divulgação de nossos vídeos para outras pessoas, sem mais enrolação vamos para a matéria. Segundo o site de notícias do G1, um grande escritor, jornalista e dramaturgo acabou falecendo neste domingo dia 27 aos 69 anos de idade, ele que estava internado na clínica São Vicente na zona sul do Rio de Janeiro, ele foi diagnosticado apenas duas semanas atrás com um linfoma não Hodgkin de células T, fez a primeira sessão de quimioterapia na quinta-feira e passou mal a noite, Na sexta teve uma parada cardiorrespiratória, mas foi revertida, porém em função dela ele não resistiu e acabou falecendo na noite deste domingo, Arthur Chechel deixa o companheiro Paulo Severo com quem foi casado há 30 anos, para ver a matéria completa clique no link da descrição.